Nossa Mais que nada Quando a minha frente eu quero passar Hoje o samba tá animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tua Mais que nada Samba como este tá legal Você me vai querer que eu chegue no final Mais que nada Lá na minha frente eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tua Mais que nada Samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Se eu for no chão Oh, 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 oh Praia da 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 jo Opa, opa, opa Oh, oh, oh Praia da da jo Opa, opa, opa Mãe, Mãe 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 Por que essa música me está volvendo tão louco Por que a llevo tão dentro, baila comigo já E tu vai descobrir o que a Zumba é Zumba, tudo muito e tudo a Zumba E no armentuição. Um memes e tudo Ferguson Um theme e um atrás Um 흥e Um release Um release Perché você está indo, não? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15. Mãe, 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 Mãe C'est lui